Olá, meu nome é professor Jean Luiz de Souza, eu sou o diretor e sócio-proprietário do Instituto de Pós-Graduação IPGU, Centro Educacional em Saúde. Nós temos polos de formação clínica e especialização em acupuntura e medicina tradicional chinesa para os polos de Brasília, Uberlândia, Goiânia e Montes Claros. Em função do momento que nós estamos passando hoje, nós somos uma instituição que ministra cursos presenciais em acupuntura, com conteúdo teórico, prático, ambulatorial, com plataforma complementar em EAD, mas em função do momento da pandemia do Covid-19, nós estaremos iniciando novas turmas. Essas turmas, inicialmente, elas acontecerão em forma interativa de telesala virtual interativa, um instrumento que nós usamos, que se chama TSVI, Telesala Virtual Interativa IPGU, onde os alunos, eles têm aula com o docente, com o professor e de forma interativa, eles já tiram suas dúvidas. Essas aulas são disponibilizadas depois também numa plataforma. Temos uma outra plataforma já com as aulas dos 24 modos. É um curso de dois anos teórico, prático e ambulatorial. A proposta do IPGU para esse momento é que nós iniciemos as nossas novas turmas, conforme calendário de cada polo, de Brasília, Uberlândia, Goiânia e Montes Claros, porém, nós devemos ter aí, segundo as estimativas, uma ou duas aulas de forma interativa virtual e a primeira aula que nós tivermos estudos presencial, ela será uma aula estritamente de conteúdo prático, para que aquele conteúdo que foi ministrado na aula teórica, essa aula teórica é uma aula interativa, o aluno terá condição de ver a parte prática também realizada na aula, porém, não será uma prática presencial. O primeiro módulo, após a reabertura das instituições, dos espaços de salas coletivos presenciais, nós estaremos realizando aulas estritamente práticas, até que todo o conteúdo ministrado na teoria possa ser sustentado na prática. Então, voltamos a dizer, o curso não é um curso na modalidade EAD, ele é um curso que iniciará na modalidade EAD e, na sequência, ele passará a ter novamente as suas aulas, a primeira aula estritamente prática e, depois, os demais modos, teórico e prático. A partir do segundo ano, nós temos sempre o nosso ambulatório, através do projeto Acultura Solidária, nos diversos polos, aonde o aluno tem uma interação, aluno, professor, supervisor, para fazer as suas práticas. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, nós temos o site institucional, que é www.ipgu.com.br e também através da nossa Central de Informações, a Central de Informações e Matrícula, que é o telefone 349-8418-0909. A partir desse contato, você é encaminhado para a nossa administração central e a Central entra em contato para todos os procedimentos de informações mais detalhadas sobre o curso e os procedimentos para a realização de matrícula. Contamos aí com a sua compreensão, nesse momento, aqueles, nós hoje temos seis turmas em andamento em Brasília, sete turmas em Uberlândia e inversos polos, estamos perfeitamente bem adaptados a essa tecnologia, mantivemos durante esse período todas as nossas aulas e eu faço um convite, para a gente, venha para o IPGU, o IPGU faz a diferença, faça com a gente, faça o IPGU. Repito, www.ipgu.com.br, fone 349-8418-0909. Estamos à disposição para informações e para melhor atendendo.